Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos falar sobre o comando Xargs. O comando Xargs é um comando bastante utilizado nas provas de certificação da LPI, mas que também tem um uso muito forte na linha de comando Linux. Eu particularmente utilizo bastante esse comando e muita gente não sabe de fato a utilização dele, como que eu posso aplicar isso né? Às vezes não sabe a diferença dele para o pipe e tem uma pequena diferença aí, até porque a gente utiliza o Xargs junto com o pipe, tá? Bom, eu vou explicar isso para você a parte teórica, a gente vai fazer um desenhozinho ali no quadrinho, vou mostrar para você exatamente o que acontece quando a gente usa esse comando e depois a gente vai fazer exemplos práticos aí para você fixar esse conteúdo, tá bom? Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário com alguma sugestão de vídeo que a gente pode fazer futuramente. Me siga lá no Instagram, MatheusDinuxUnderline, eu estou aderindo bastante sugestões de vídeos que estão aparecendo lá pelo Instagram, nos comentários, nas DMs e tudo mais, a gente está fazendo uma conexão bastante interessante lá. Então me segue lá, tá bom? E se você tiver qualquer dúvida, pode comentar aí que eu vou tentar te responder, tá bom? Então vamos aí para a parte de prática agora. Muito bem, agora que você já sabe também como é que funciona o pipe, você vai entender melhor como que funciona o Xargs. Eu vou explicar da forma que eu também consegui entender, né? Espero que você consiga entender também, certo? Então, basicamente, imagina o comando acima, tá? Que está sendo feito aqui, então eu estou rodando um find em todas as músicas .mp3, que eu já usei esse mesmo exemplo lá no outro vídeo. Isso aqui vai ser enviado para o standard output do próprio find, tá? Então imagina que isso aqui é o meu standard output, output, certo? Essas duas músicas aqui. Eu estou pegando um grepe e estou jogando para a entrada de outro comando. Então eu estou pegando essa saída aqui e eu jogo para a entrada do Xargs. E eu estou rodando o RM-F. O que que isso aqui está fazendo na verdade, tá? O Xargs, o que que acontece? Se eu rodo isso aqui e jogo somente essa saída para algum outro comando, se eu jogar isso aqui sem o Xargs aqui, imagina que o Xargs não está aqui. O RM-F, ele não vai entender, ele vai simplesmente receber um texto e ele não sabe o que fazer com esse texto. No momento que eu uso o Xargs para isso, o que que o Xargs vai entender? Eu recebi isso aqui como parâmetro, eu tenho que tratar isso linha a linha e pegar o próximo comando depois de mim e jogar para essa, para esse arquivo. Então aqui o que ele faz? Ele pega esse comando que vem depois do Xargs e ele vai colocar aqui na frente. Então aqui na verdade o que vai acontecer? Executar esse comando acima, seria a mesma coisa que executar RM-F e isso ali. E aqui RM-F Então ele recebe toda essa saída, eu jogo para o Pipe, o Pipe joga a saída para o Xargs e o Xargs coloca essa linha de comando na frente de cada um desses arquivos que ele vai receber. Ou seja, ele vai dar um RM-F no Back in Black e vai dar um RM-F no Xadimanias.mp3 do Raça Negra. Isso em qualquer comando, qualquer saída. Se eu tiver 200 músicas, ele vai remover todas as minhas músicas. Eu posso, por exemplo, jogar isso aqui para um CP e copiar essa música para um outro lugar. Então seria a mesma coisa, na verdade, do que usar o exec. exec, menos exec, junto com o find, tá? Eu não sei se todo mundo aqui conhece o parâmetro exec, eu mostro lá no meu vídeo sobre find, tem um vídeo só sobre o find aí no canal, se você quiser dar uma olhada. Então o Xargs, ele vai fazer justamente isso, ele vai conseguir entender linha a linha e colocar o próximo comando que vem depois dele na frente de cada um deles e remover ou copiar ou fazer qualquer ação que você queira, tá? Então, ele é um complemento ao pipe. O pipe trata tudo como texto, ele pega a saída e joga para a entrada de outro. É isso que ele faz. E o Xargs não. Ele pega uma linha de comando e coloca na frente de cada uma dessa saída que ele recebeu. Lembrando que eu não posso usar o Xargs no arquivo direto, por exemplo. Eu preciso receber uma saída no input do Xargs, tá? Então eu preciso do pipe para usar o Xargs. Basicamente isso, um é dependente do outro, né? Aliás, o Xargs é dependente do pipe. Então vamos ver isso aí na prática agora para ver se você entendeu bem o que eu estou falando. Pode cortar aí para a parte prática. Bom, vamos lá então, galera. Eu preparei um exemplo aqui bastante simples de entender o que está acontecendo, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é rodar um comando find aqui só para encontrar alguns arquivos txt e depois a gente vai jogar isso para um Xargs para você entender o que está acontecendo, tá? Então eu criei um diretório e dentro desse diretório eu coloquei vários arquivos no formato txt. Então isso aqui está sendo enviado para o standard output do comando find. Basicamente o que a gente vai fazer é rodar o pipe, que você já aprendeu lá pelo outro vídeo. Se você não vê o vídeo sobre pipe, clica no link aqui em cima que você vai para esse vídeo, tá? Então a gente pega essa saída e joga para a entrada do próximo comando, que é o Xargs. O Xargs, por sua vez, a gente precisa colocar um outro comando que vai ser colocado na frente de cada um desses. Então vai ser um rm-f, por exemplo, tá? E se a gente rodar um find de novo, a gente encontra somente um arquivo. Por que ele não removeu esse arquivo? Porque o Xargs tem uma limitação que ele não entende que tem um espaço ali. Se você ver, tem um espaço aqui no meio, tá? Ele não entende isso. E para isso a gente precisa de um parâmetro menos zero, que vai fazer com que tudo que for encontrado vai ser colocado em uma linha só, né? A gente não vai ter separações. Por algum motivo, o Xargs e o find, eles conseguem trabalhar juntos dessa forma, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um find e a gente vai colocar um menos print zero. Esse parâmetro, pode ver que ele não cortou a linha, ó. Ele encontrou o arquivo e colocou a linha de comando na mesma linha. Ele não quebrou a linha. E isso aqui a gente envia para o Xargs, então. E o Xargs, a gente moda o parâmetro... Se a gente der o rm menos f, a gente não consegue remover. Então a gente precisa do parâmetro menos zero, para que ele entenda isso. Então o parâmetro menos zero do Xargs trabalha junto com o parâmetro menos print zero do find. E aí eu consigo remover tudo que não tem... Tudo que tem espaços, tá? Ó. Já removeu todos os arquivos. Então é exatamente isso que o Xargs faz. A gente pega a saída padrão de um comando e roda aí, então, para o input do Xargs. E o Xargs joga isso aqui e coloca essa parte do comando na frente. Então é rm menos f no arquivo que foi encontrado. rm menos f no outro arquivo que foi encontrado. E serve exatamente para isso, para você combinar dois comandos de uma forma diferente. O Grap, não esqueça que o Pipe, ele simplesmente vai jogar a saída padrão para o input de outro. Só isso. Mas não vai conseguir concatenar esses comandos. O Xargs consegue fazer isso, tá? Então é só para clarear mesmo, para você entender como que funciona. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, comente aí uma sugestão de vídeo. Um grande abraço, valeu!